CAPÍTULO XIX E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e coroas ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, —Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse-se, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus a juntou, não o separa o homem. Disseram-lhe eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixámos tudo, e te seguimos, que receberemos. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros.